UD, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O período de pré-matrícula na rede estadual de ensino começa nesta terça-feira. Sobram vagas temporárias no comércio de Três Lagoas. Evento realizado no Sebrae visa incentivar a inovação. A vacina contra a Covid-19 passa a ser aplicada anualmente. O misto perde mais uma e joga agora apenas para cumprir tabela. Mutirão de limpeza chega ao bairro Vila Alegre. E agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto, bom dia. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de uma menor que sumiu e os pais acabaram encontrando a nossa menor em uma casa com adultos e local bebidas alcoólicas e drogas. Ainda também, Ana, vamos falar de um idoso flagrado em ato obsceno em frente a escolas aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Tá certo, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, você que acompanha o RCN Notícias, moradores do bairro Novo Oeste têm reclamado do descarte indevido de lixos. Já já eu trago mais informações sobre esse assunto. Vamos agora com o destaque do Emerson Willia. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Hoje nós vamos falar sobre o tema da redação do Enem, que tratou sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Já já eu trago mais detalhes. Quem chega agora com o seu destaque é o Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar hoje de hidrantes depois de um incêndio ocorrido nesta empresa aqui na Avenida Clodoaldo Garcia. Será que Três Lagoas tem um número satisfatório? Já já, todos os detalhes. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira. Agora chegou a hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta terça-feira é de tempo estável, com céu ensolarado e variação de nebulosidade em toda a região leste de Mato Grosso do Sul. O clima será marcado por baixas temperaturas durante a manhã, mas deverá esquentar no período da tarde. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 19 e a temperatura máxima de 36 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 20 e a máxima de 36. Inocência tem mínima de 19 graus e a máxima de 36. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima deverá ser de 37. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Olha, 22 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar já começa, já abaixo do recomendado, em 57%. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, vemos ele aí, o solzão já brilhando fortemente aqui no céu de Três Lagoas. E a gente já nota já sem nuvens, limpinho. Aliás, Ana, vindo para cá pela manhã, é mais de manhã ainda, né? Porque nós temos os dias mais longos, né? Então, 5 horas da manhã já está clarinho o tempo. E o céu já está limpinho também e o sol já se mostra, já mostra para que veio. Ou seja, nós estamos mais pertinho dele. Vai ser quente hoje, né? Então, o dia está mais longo a partir de agora. É verdade, tá? Temos um dia mais longo. Não precisa nem daquele famigerado horário de verão. É só levantar mais cedo que se aproveita mais o dia. Pois é, e a previsão então do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, né? Do Sentec para essa terça-feira indica tempo firme, viu gente? Com predomínio de sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Isso ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Além disso, ainda são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, com índices entre 10% e 30%. Por isso, gente, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia. De acordo com o Sentec, a capital Campo Grande vai registrar temperaturas hoje entre 20 e 37 graus. Em Dourados, a mínima será de 17 e a máxima de 36. Aqui na região do Bolsão, Três Lagos terá a mínima de 19 e máxima de 37 graus. Enquanto que em Paranaíba, a variação será entre 18 e 35 graus. É a previsão do tempo para esta terça-feira. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37, dia quente, viu, gente? Vai ser um dia de bastante calor, então se hidrate bastante, gente. Tome bastante água, bastante líquido, porque é um período bastante seco, tem que se hidratar muito. 6 e 37, vamos agora de informações do setor policial. É hora da gente saber das principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo os detalhes para a gente, inclusive o Alfredo Neto, de uma ocorrência que viralizou nas redes sociais. Um velho tarado, Alfredo Neto, aprontando aí em frente às escolas. Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. É, Ana, dizem que com a idade vem a sabedoria, não para muitos. Para outros, raposa velha perde os dentes, mas não perde a mania. Um homem que não teve a identidade revelada teria sido flagrado por um comerciante que estava ali vendendo bebidas alcoólicas a este idoso. Presenciou por imagens de circuito interno o mesmo mostrando os órgãos genitais para crianças que passavam na saída de um colégio no final da tarde de ontem no bairro Santa Luzia. De acordo com as informações que estão nas redes sociais, já que a polícia militar não foi chamada, nem o boletim de ocorrência foi feito. Apenas as imagens foram cedidas para uma das mães que teria presenciado a situação e um grupo de pessoas teriam agredido esse idoso como forma de punição pelo ato obsceno que ele estava promovendo. Nas imagens de circuito interno que foram divulgadas nas redes sociais, o idoso estava sentado em uma mesa de bar tomando algumas cervejas, aproximadamente seis, sete latinhas de cerveja já haviam sido consumidas. E ali ele estava colocando o órgão genital para fora e cobrindo com a camiseta quando passava alguma pessoa do sexo masculino ou alguma pessoa que poderia dar problema. Quando passava crianças, meninas, ele tirava para fora e mostrava, balançava o órgão genital na intenção de chamar a atenção das crianças. Esse idoso foi agredido, a polícia militar não foi chamada, o boletim de ocorrência não foi registrado. Durante essa madrugada fizemos uma pesquisa nos sites da polícia civil e da polícia militar para ver se havia o registro de ocorrência. Foi feito contato com policiais para tentar descobrir se havia algum tipo de registro, não teve chamada no telefone 90 e também não teve o registro nem na DEPAC em nenhuma delegacia de Três Lagoas. Então agora a gente vai dar uma apurada melhor se de fato foi em Três Lagoas, mas esse fato após cair nas redes sociais, Ana, causou maior frisson e os pais estão em pânicos, empolvorados e é claro daquele jeito. Qualquer notícia, beirando as escolas, chama a atenção e espalha como fogo no palhol. Está rápido e é claro, inflamou as redes sociais com os pais ficando em pânico, Ana. Absurdo, né Alfredo Neto? Uma vergonha, né? Um idoso deveria dar o exemplo que é coisa feia, que absurdo, gente. Depois que as pessoas lincham, né? Reclamam, depois que bate, depois que agride, não é recomendável. Mas tem que chamar a polícia, pelo amor de Deus, gente. Vergonhoso. Alfredo Neto, a gente fala agora de uma adolescente, uma menina que estava desaparecida. Esta garota foi localizada e pasmem, né Alfredo Neto? Onde esta garota, onde esta menina foi encontrada, hein? É, Ana. 15 anos, os pais desesperados porque a menina havia sumido após sair de casa na companhia de uma colega. Foi feito um boletim de ocorrência de desaparecimento e durante esse período de 24 horas que os pais ficaram desesperados, o pai da menor de 15 anos acabou recebendo informação da colega com quem ela havia fugido de que a menina estaria em uma casa no bairro Jardim Paineiras, conhecido como Zona Velha. Lá, esta adolescente foi localizada pelo pai, que foi até a SIG, o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, e relatou o endereço dado pela colega da menor. E lá, junto com os policiais civis, os pais dessa menor encontrou a adolescente de 15 anos na companhia de um homem de 20 anos. Segundo a colega da menor desaparecida, elas teriam ido para essa casa, onde haviam três homens, e elas teriam passado a noite ingerindo bebidas alcoólicas, usando cocaínas e praticando relações sexuais com esses três homens. Em conversa com a menor de 15 anos, a menor confessou ao pai e também aos policiais civis que teria ficado na residência com esses três homens, mas que teria mantido relações sexuais com os de 20 anos, que seria o proprietário da casa e que foi autuado por corrupção de menor. Já a versão de que ela teria usado entorpecentes junto com os homens, a mesma teria se negado. E diz que a colega que teria participado do consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas. De todo jeito, o caso foi registrado como desaparecimento, corrupção de menores, e também ceder, fornecer ou vender produtos proibidos ou ilícitos para crianças. O rapaz de 20 anos foi autuado, vai responder em liberdade, já que a partir dos 14 anos, para frente, 15 anos, já não é considerado mais criança, então não entra como estupro de vulnerável ou corrupção de vulnerável. Então, há essa brecha para que o mesmo responda em liberdade e seja levado na justiça. Já os outros dois homens vão ser identificados pela polícia para prestar esclarecimentos, para que também respondam na justiça pela prática delituosa cometida. Agora o caso segue investigado pela polícia civil, será encaminhado para a DAM, delegacia de atendimento à mulher, que também toma conta dos casos envolvendo crianças e adolescentes. Lamentável, hein, Alfredo? É uma geração perdida, essa nossa geração, hein? Vou te falar uma coisa, essa geração atual, hein? Está perdida essa meninada, adolescente, né? Deveria estar estudando, pensando no futuro, que situação. E pior de tudo, esses maiores de idade, né? Que sabem aí que se trata de adolescentes e sabem que vão responder por esse tipo de crime, ainda mais se tratando de adolescentes, hein, Alfredo? É, Ana, muitos não acham que não vai dar nada, que está levando uma vantagem, que está arrasando com a novinha, mas infelizmente dá dor de cabeça e, é claro, vai ser levado à justiça esse caso, porque trata-se de uma adolescente, por mais que seja 15 anos, não seja um estupro de vulnerável, ela não tenha sido estuprada e tenha dito que teria sido consensual o ato sexual que ela teria praticado com o rapaz, mas mesmo assim ele vai responder na justiça. E é claro, fica aquele alerta para todos que se acham aí o garanhão, que se acham o bonitão, que acham que está arrasando, conquistando a novinha, abrindo as portas de casa. Cuidado, no caso desse desaparecimento, você pode responder por sequestro, cárcere privado e outras, também é preciso se colocar no local do pai, no lugar do pai. Hoje, esses que abusam dessas menores, um dia vai acabar sendo pai, vai ter filhas também e tem outra. Muitos desses acabam induzindo essas crianças, levando, fomentando essas menores a continuar nessa vida, a qual não tem a responsabilidade de estudar, não tem a responsabilidade de manter a casa organizada junto com a mãe e com os pais, mas tem a disposição, a disponibilidade de ficar na rua até tarde, pernoitar na rua, fazer o que quer se dizer no ser adulto e que ninguém manda em si mesmo, mas é claro, não consegue nem sequer um dia de trabalho ou colocar as casas em ordem. Vai querer o que um homem desse, com uma menina de 15 anos, que às vezes nem a própria louça do almoço, o prato que comeu, lava a Ana. É bem isso, Alfredo Neto. Resumiu muito bem. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Hoje já você volta com mais informações do setor policial. Seis horas e quarenta e seis minutos agora, seis e quarenta e seis. A gente muda de assunto agora para falar das contratações temporárias, gente. Dezembro já está chegando, está se aproximando, período que começam as oportunidades, as contratações temporárias. Aqui em Três Lagoas, inclusive, já teve início o período dessas contratações temporárias e bem diferente, gente, de muitas cidades no país, aqui em Três Lagoas sobram oportunidades, sobram vagas de emprego, inclusive para essas vagas temporárias. O grande problema, gente, está sendo conseguir esta mão de obra aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Nesta loja de Magazine, há duas semanas foram abertas quatro vagas temporárias e até agora não foram preenchidas. O gerente Emerson Siqueira falou das dificuldades para as contratações. Já iniciamos desde a semana passada, mas não foi tudo fechado ainda. Está com dificuldades para contratar? Estamos, a gente não sabe se é porque as vezes as pessoas não querem trabalhar no comércio ou as vezes algumas pessoas que pensam que é temporário e as vezes não querem trabalhar como temporário. Mas só que as pessoas têm que ver também, têm que analisar, que seria uma grande oportunidade para se recolocar no mercado de trabalho. Isso aqui já aconteceu outras vezes, por exemplo, nós temos aqui seis colaboradores que entraram em outros anos, como temporários, anos anteriores, que está aí com a gente até hoje. Dezembro é o mês mais aquecido em relação às vendas devido às festividades de fim de ano, mas o comércio já começa a se preparar para este período com antecedência, inclusive com as contratações temporárias, iniciando em outubro e novembro para quando chegar em dezembro, estar funcionando tudo dentro do planejado. Para este ano, a expectativa, segundo o Emerson, é de que ocorra um aumento de 15% nas vendas se comparado ao mesmo período do ano passado. A expectativa é muito grande, pelo menos a gente espera crescer uns 15% em relação ao ano passado. Se crescer, está ótimo, mas a expectativa é essa. Diariamente, a Casa do Trabalhador de Três Lagos disponibiliza inúmeras vagas de emprego. Nesse período, aumentam as contratações por conta das vagas temporárias, mas independente das vagas temporárias, várias outras oportunidades têm sido oferecidas diariamente na Agência Pública de Emprego. No começo dessas oportunidades, surgem também várias empresas contratando, não só para temporário, mas dando oportunidade para a pessoa fixar naquele emprego, naquela empresa. Nesta quarta-feira, haverá inclusive um mutirão para a contratação de pessoas que pretende trabalhar em um supermercado da cidade. São mais de 20 vagas disponíveis. O diretor da Casa do Trabalhador ressalta que algumas empresas não estão mais solicitando experiência para a contratação. Principalmente em Três Lagos, a nível nacional, nós temos uma terra de oportunidades, são várias oportunidades. Você vê a Aralco chegando com empregos e oportunidades excelentes, principalmente abrindo espaço àqueles que não têm comprovação em carteira, que isso é muito importante. Através de diálogos, a Aralco disponibilizou para começo essas oportunidades. De repente, a pessoa tinha todos os cursos de carreteiro, caminhoneiro, mas não tinha fixo em carteira, então a empresa não abria as portas. A Aralco já é diferente, já está abrindo essa oportunidade, não só para essas vagas, mas outras também. Então, as pessoas, às vezes, muitos aqui da região já estão procurando fixar mais em empresas grandes. Mas existe o primeiro emprego, os jovens que estão começando no mercado de trabalho, e não só de Três Lagos, mas as cidades vizinhas. Você pode perceber que muitas pessoas de fora, chegando do Nordeste, Centro-Sul, também do Leste, ponta a ponta do Brasil, chegando pessoas em Três Lagoas. O presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, Euride Silveira, destaca que nem mesmo pessoas para participar de cursos de qualificação para preencher as vagas temporárias estão conseguindo. A contratação vai ser bem mais difícil, porque tem outras empresas também que estarão fazendo contratações, e se a UFN3 se bater o martelo quarta-feira e ela for iniciar, vai ser mais uma dificuldade para conseguir mão de obra. E o comércio, todo ano a gente qualifica muita mão de obra, esse ano a gente, por algumas dificuldades, está qualificando um pouco menos, mas nós já não estamos encontrando nem o pessoal para fazer cursos. Pois é, nem pessoas para fazer cursos, o sindicato tem conseguido, muitas pessoas não querem trabalhar no comércio, a gente vai continuar falando sobre isso, até sobre essa questão salarial, porque vai iniciar inclusive todo um processo de negociação salarial, na tentativa de ver se consegue essas pessoas para trabalharem no comércio de Três Lagoas. Então hoje a realidade é que sobram vagas, vagas temporárias estão sobrando, já começou o período dessas contratações temporárias, mas o comércio aqui em Três Lagoas tem encontrado dificuldades para preencher essas vagas. Amanhã inclusive vai acontecer um mutirão na casa do trabalhador para um supermercado aqui de Três Lagoas, que vai disponibilizar mais de 20 vagas temporárias, vão ver se eles conseguem preencher essas vagas. Então aqui, graças a Deus, está sobrando vagas, isso é muito bom, né gente? Seis e cinquenta e dois agora, seis horas e cinquenta e dois minutos, a gente fala agora sobre uma questão social, lixo, gente, jogado nas ruas da cidade, moradores têm reclamado do acúmulo de lixo em várias ruas do bairro Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. A situação tem gerado um transtorno para esses moradores, quem tem as informações para a gente agora sobre este assunto é o Sidney Cardoso. É isso mesmo, a situação está complicada aqui no bairro Novo Oeste, em vários pontos aqui tem descaste indevido de lixo, que tem gerado transtornos aos moradores, além do mau cheiro, a situação é complicada, pode gerar até doenças aqui. Olha como está a situação aqui. E em vários pontos que a gente observou, em cada esquina tem vários descastes de lixo de vários tipos. A gente conversou com alguns moradores aqui que têm reclamado bastante da situação, eles estão alegando também que é muita irresponsabilidade dos moradores, que têm descartado de forma indevida, de forma irresponsável. E aí tem gerado muito conflito aqui, muito desconforto à população. E como vocês podem perceber e observar nas imagens, aqui tem vários tipos de lixo, colchão velho, lixos orgânicos aqui. Os moradores têm sentido muito incomodado. E uma informação importante, o bairro Novo Oeste é o único aqui de Três Lagoas que recebe coleta diária da coleta de lixo. E mesmo assim, a situação é precária em relação ao descaste indevido aqui nas ruas. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Obrigada, Sidney. Realmente, precária a situação. Que absurdo ali no Novo Oeste, hein? Quanto lixo jogado. Lembrando, gente, que no Novo Oeste tem coleta de lixo diária, assim como o centro da cidade. Porque nos bairros de Três Lagoas, a coleta de lixo, ela acontece três vezes na semana. Apenas no centro que a diária coleta. No Novo Oeste, é exceção. É o único bairro de Três Lagoas que tem coleta de lixo diária. Isso por determinação da justiça. A justiça obrigou a prefeitura a fazer diariamente a coleta de lixo no local por conta da quantidade, por conta de todo esse problema social que a gente viu aí. Só que não dá, né, gente? Tem coleta todos os dias. Ainda assim, as pessoas jogam o lixo de qualquer jeito. Tem um local lá pra colocar o lixo, o saco, tudo certinho. As pessoas jogam ali na calçada, nos terrenos baldios, de qualquer jeito. Não, gente, não. Porque é um bairro, um condomínio, um residencial. Você tem que jogar, tem que ser uma sujeira. É preciso aprender a conviver em sociedade. Tem a coleta do dia. Vai lá, todo mundo coloca certinho. Que coisa feia que está lá. Tem gente que joga nos terrenos baldios. Vem o vento, leva sacola, lixo. As ruas ficam todas sujas. Olha, que situação horrorosa, hein? Seis e cinquenta e cinco agora, seis horas e cinquenta e cinco minutos. A gente fala agora de saúde, porque... Ah, não. Ainda falando sobre essa questão de mutirão, só dá uma informação para os moradores do Vila Alegre, tá, gente? Atenção, porque tem mutirão de limpeza nesta semana aí no bairro Vila Alegre, tá? Começou ontem, vai até o dia treze de novembro, o mutirão de limpeza, que é uma ação da prefeitura aqui de Três Lagoas, por meio do setor de endemias da Secretaria de Saúde, e vai atender então toda essa região do bairro Vila Alegre. Serão disponibilizadas caçambas devidamente identificadas para auxiliar os moradores com descarte correto de materiais e resíduos que possam virar criador, propício aí para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras saúdes. Então, atenção moradores do bairro Vila Alegre, mutirão de limpeza começou ontem, né, com a disponibilização de caçambas aí em várias ruas dos bairros e vai até o dia treze de novembro. Leve tudo aquilo que você não utiliza mais, jogue aí dentro dessa caçamba, coloque na caçamba, não jogue nas ruas da cidade, nos terrenos baldios, aproveite a oportunidade. Seis e cinquenta e seis, agora sim a gente fala sobre saúde, porque a vacina contra a covid-dezenove, ela foi incluída no calendário nacional de vacinação pelo Ministério da Saúde. Com isso, gente, uma das novidades é que a vacina, ela vai ser aplicada anualmente. O repórter Emerson Willian, ele tem mais informações pra gente a respeito desta novidade. É, Emerson? O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a covid-dezenove no Programa Nacional de Imunizações e isso traz algumas mudanças. Sobre este assunto, eu vou conversar com a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja. Humberta, explica pra gente como que vai funcionar nessa inclusão da vacina da covid no PNI. É, nós também recebemos a notícia neste fim de semana que ela será incluída a partir do calendário de vacinação de dois mil e vinte e quatro. Então, a gente também está aguardando maiores informações. O que que já é sabido até o momento? Que ela vai fazer parte do calendário pra criança entre seis meses a menores de cinco anos. Então, a gente está aguardando pra ver qual vai ser o esquema básico, porque hoje o esquema é a dose zero, com 30 dias a segunda dose, com 60 dias a terceira. Então, a gente está aguardando ver se vai se manter esse mesmo esquema, mas pra criança, sim, ela vai fazer parte do calendário básico de imunização na rotina da criança. Certo. Então, isso significa que fica obrigatório, então, a vacina pra esse público? É isso? É, a partir de dois mil e vinte e quatro, nós estamos aguardando a publicação no site oficial do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Ele traz lá, né, na saúde de A a Z, o calendário de vacinação por faixa etária. A partir do momento que naquela publicação do site oficial do PNI estiver constando a vacina da Pfizer, né, a vacina Pfizer Baby, enfim, vacina contra o Covid, no calendário da criança, aí sim vai passar a ser obrigatório. Então, as crianças que forem fazer a matrícula, rematrícula ainda esse ano, dois mil e vinte e três, ainda não está publicada essa informação lá no calendário. A partir do momento que estiver publicado, sim, nós teremos que fazer valer como vacinação de rotina nessa faixa etária. Então, além das crianças, tem algum outro público que vai ser obrigatório também ou só a criança mesmo? Em relação à informação que nós temos até agora, né, da mídia nacional, é que ela vai ser ofertada para o calendário básico da criança e também anualmente para o público diferenciado, né, o público que tem alguma patologia de base. Aí vem como é hoje a vacina da gripe, né, aquele público do idoso, gestantes, puérperas, os trabalhadores da saúde, além das pessoas do sistema prisional, tanto os funcionários como os que estão internos. Então, ela vai passar a ser, sim, uma vacina anual, tal qual temos hoje a da gripe. A gente não sabe ainda a data, se vai ser no mês de março, abril, maio, enfim, hoje o calendário nacional da gripe é em abril. Então, a gente acredita que será da mesma forma, uma vez ao ano, uma dose anual, com a vacina bivalente, acreditamos que é a vacina do reforço para esse público. Então, para esse público adulto, será anual e para a criança, sim, no calendário nacional. Então, a gente só está aguardando as publicações de 2024 para a gente fazer valer. Mas a informação que a gente tem até agora é essa, que ela vai ter no calendário da criança, na rotina, e no calendário do adulto, em situações especiais, como campanha. Então, vamos dar só uma passada a respeito do esquema vacinal da vacina contra a Covid-19. Às vezes as pessoas, né, têm esquecido de como funciona. Dá uma relembrada para a gente, por favor. Quando a gente fala da criança, né, do bebê de seis meses a menores de cinco anos, são três doses. A partir de seis anos, são duas doses. E aqueles adultos que já estão, a partir de 12 anos, que já estão com a vacina em dia, seja, a partir de duas doses do esquema básico, é uma dose de reforço com a vacina bivalente. Então, a partir de 12 anos, o reforço da bivalente. Abaixo de 12 anos é que tem o esquema de rotina. Então, para o bebezinho, hoje, é o esquema de zero, 30 dias e dois meses. Então, a gente aguarda que o ano que vem, provavelmente, também vai ser alterado esse calendário para se adequar ao calendário nacional. Então, a gente vai aguardar, realmente, a publicação oficial. Então, eu repito, até 2023, as crianças que foram fazer a matrícula, ainda não está obrigatória a vacina contra o Covid-19. Apenas a vacina contra a gripe, além dos calendários, né, da vacinação de rotina. Então, a partir de 2024 é que vai fazer valer esse novo calendário, segundo, então, a nossa ministra da Saúde. E como que está a cobertura vacinal aqui em Três Lagoas? Está alta, está baixa? Como tem sido a procura? Quando a gente fala em faixa etária, a gente tem uma variação. Nesse bebezinho menor de 5 anos, hoje, nós estamos com a cobertura de 20% para a primeira dose. Ou seja, apenas 20% das crianças na faixa etária vieram receber a primeira dose. Das que vieram receber a primeira dose, apenas 50% retornaram para a segunda dose. Então, quando a gente sobe a idade para 12 anos, já estamos em torno de 60%. E o adulto torna a diminuir aí para 40%. Então, a gente tem essa auxiliação de acordo com a faixa etária. Mas para o bebê, hoje, a primeira dose 20% e desses 20%, apenas 50% retornaram para fazer a segunda dose. Lembrando que a vacina só vai conferir proteção após o esquema completo. No caso do bebê, são necessárias três doses da vacina. Certo. Muito obrigado pelas informações, Humberto. Então, apesar da Organização Mundial da Saúde ter decretado o fim da pandemia, a Covid-19 ainda está por aí e continua fazendo vítimas em todo o Brasil. O necessário é a imunização e a imunização só funciona de forma coletiva. Ou seja, todas as pessoas de todas as faixas etárias precisam procurar os postos de saúde que a vacina está disponível gratuitamente. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson, pela tua participação. Pois é, gente. Infelizmente, casos de Covid ainda continuam sendo registrados. Aqui em Mato Grosso do Sul, várias cidades têm registrado casos da doença. Então, é importante a imunização. Sete horas e dois minutos agora. Sete e dois. Nós vamos no intervalinho. E a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto chega com mais notícias do setor policial. Daqui a pouquinho, vamos falar também sobre educação, atenção, paz, porque inicia-se o período de matrículas. Todos os detalhes daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Esloque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Atenção Três Lagoas. Vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP5. Sábado 11 de novembro, a partir das 8 da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o nosso estande de vendas na entrada do IP5. Realização é da Terra Imóveis. Informações 998-740029. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica. A fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar. Rua Luiz Corrêa da Silveira, 934. WhatsApp, 998955576. www.trêslagoasolar.com.br Agora sete horas e seis minutos e eu quero falar para você sobre este recado que é muito importante. Olha, atenção Três Lagoas. Vem aí o grande lançamento do loteamento Jardim dos IPs 5. Isso mesmo, é um grande lançamento do loteamento Jardim dos IPs. Então anote aí, sábado, dia 11, a partir das 8 da manhã é que vai acontecer esse lançamento. Aproveite as condições especiais de lançamento, visite o estande de vendas na Paulo K. Bácaro, entrada do IP 5 e você não pode perder não, viu? É mais uma realização da Terra Imóveis. E você pode ter mais informações pelo WhatsApp 67998-740029. Ana? É, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho desse loteamento. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Paula da Terra. Atenção, você que pretende vestir, pretende cobrar o seu terreno. Já, já a gente vai passar todos os detalhes desse novo loteamento. Sete e sete agora, sete horas e sete minutos. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Porque teve briga de idosos no bairro Jupiá, Alfredo Neto? É, mano, os cabeça branca estão com tudo no começo dessa semana, hein? Dessa vez foi um de 75 anos que, com um colega ali no bairro Jupiá, combinaram de tomar um tinguá, aquela água de canha, depois de tomarem aquela cachaçinha. Houve um desentendimento entre eles e esse doce de 75 anos acabou sendo agredido com socos, chutes e pauladas. Ele foi para casa ali no bairro Jupiá, aonde ficou, e foi achado por um irmão que observou ali todo lesionado. E foi até a casa desse colega, a qual ambos haviam bebido a cachaça e se desentendido. Durante a conversa com o vizinho, o mesmo disse que teria brigado com o irmão do reclamante por conta de um desentendimento. Segundo eles, eles teriam bebido, passada tarde, bebendo algum tipo de cachaça e durante essa bebedeira, o homem teria e a vítima teria começado a dizer algumas palavras que o autor não teria gostado, começaram a discutir e o idoso acabou sendo agredido a socos. A vítima relatou ao irmão que não queria representar contra o agressor e que estava tranquilo, que estava perdoado por conta das agressões. Mas mesmo assim, o irmão resolveu chamar a polícia militar, que foi relatado as informações aos militares do ocorrido, militares esses que foram até a DEPAC e registraram o boletim de ocorrência por atendimento à violência e lesão corporal por conta de discussão e agressão física. Caso esse, que mesmo sem a vítima não querer representar criminalmente, vai ser investigado pela Polícia Civil, já que houve a lesão corporal e, é claro, ambos vão ser ouvidos para que a Polícia Civil tente entender o que aconteceu e, é claro, de prosseguimento ou não no inquérito policial. Mas um caso de estelionato também foi registrado aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, conta para a gente essa história. Esse caso, um carro sumiu, Alfredo? É, Ana, é aquele velho ditado. Enquanto uma pessoa sai de casa para tentar fazer um bom negócio, o malandro já sai com a certeza de que fará. Uma vítima de 51 anos acabou comprando um carro, algum tempo atrás, pagando R$ 13 mil de entrada e pagando aproximadamente 13 parcelas de R$ 800 por um veículo saveiro e, depois de um certo tempo, resolveu trocar esse carro. Aí ele procurou o antigo vendedor do carro, aonde ele fez uma negociação e vendedor esse que indicou uma terceira pessoa para que esse conseguisse fazer a troca da saveiro e conseguir um veículo novo. Ambos foram apresentados, tanto o comprador como o vendedor. E depois que o comprador dessa saveiro falou, não, eu compro a saveiro e depois te revendo no outro veículo. Só que eu preciso levar essa saveiro até uma oficina mecânica para ver as condições do motor. A vítima, acreditando que estaria fazendo um bom negócio, confiando na boa índole do colega apresentado pelo amigo, acabou cedendo o veículo para que o futuro comprador levasse essa saveiro até uma oficina mecânica. Saveiro essa que sumiu, ninguém mais a encontrou. A vítima procurou a delegacia de polícia civil, registrou o boletim de ocorrência por estelionato. Ao ser procurado, o terceiro que fez essa intermediação, o amigo da vítima, acabou dizendo que não tinha nada a ver com isso e que não queria ser envolvido em nenhum BO. Agora, a polícia civil, por meio do SIG, Setor de Investigações Gerais, vai investigar o caso para tentar identificar quem é essa pessoa que sumiu com esse veículo, para onde esse veículo foi levado, o que aconteceu, e ambos sejam aí colocados no seu devido local, como o inquérito vai ser apurado, e é claro, cada um vai ser identificado e autuado conforme o delegado que assumir o caso, levar e achar pertinente, Ana. Tá certo, Alfredo, obrigada pela tua participação. Sete horas e doze minutos agora, sete e doze, eu falo agora sobre educação, atenção os pais, viu gente, com oferta de ensino em tempo integral na rede estadual de ensino, em todos os setenta e nove municípios de Mato Grosso do Sul, o governo do estado, através da Secretaria de Educação, abre o período de pré-matrícula nesta terça-feira. Então, a partir de hoje, gente, tem início o período de pré-matrículas da rede estadual, com encerramento previsto para o dia quatro de janeiro de dois mil e vinte e quatro. A etapa será mais longa do que nos anos anteriores. Mesmo assim, os interessados devem realizar a pré-matrícula já nos primeiros dias para garantir as vagas nas unidades escolares desejadas. Pais e responsáveis dos interessados em ingressar na rede, ou daqueles que já são alunos da rede estadual, deverão acessar o portal da matrícula digital no endereço matriculadigital.ms.gov.br e preencher os dados necessários. Em dois mil e vinte e quatro, Mato Grosso do Sul alcançará cem por cento dos municípios com a oferta de turmas com ensino de tempo integral na rede estadual de ensino. A ideia do governo do estado é aumentar, né, para o próximo ano, o número de escolas funcionando em tempo integral. Aqui em Três Lagos já são cinco escolas estaduais que funcionam em período integral. E atenção aos pais, começa hoje, então, o período de pré-matrícula para os alunos da rede estadual de ensino, para quem pretende estudar na rede estadual de ensino. Sete e treze agora, sete horas e treze minutos. Muito obrigada a todos que estão na audiência, que estão interagindo com a gente, né. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas. O Elton Silva, muito obrigada pela participação. O José Batista, o Edmilson João, ele está lá em Água Clara, acompanhando o RCN Notícias. Ele disse que lá amanheceu fresquinho, mas a promessa será de trinta e oito graus para essa terça-feira. Aqui também, Edmilson, amanheceu fresquinho, mas a previsão é de temperaturas elevadas ao longo do dia, tá. Obrigada pela audiência. Um abraço para todos os moradores de Água Clara. A Rosana Magalhães também na audiência. A Selma Carneira, ela diz uma terça-feira com muito sol. Verdade, Selma. A Lúcia Rosa também na audiência. O Marco Aurélio de Souza, muito obrigada. O Francisco Bandeira Carvalho também na audiência. A Noemi Medeiros sempre na audiência, né, lindona? Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Um ótimo dia para vocês, né. Hoje tem sessão na Câmara. Um abraço para todos aí no gabinete da vereadora Sirlene dos Santos. A Noemi trabalha ali no gabinete da vereadora. Um ótimo dia para todos vocês aí no Legislativo, tá. O Marcel Capri Ramed também. Ele diz, olha, o Natal está chegando e o SESI continua sem serventia, né. Infelizmente, o prédio do SESI continua do mesmo jeito, né, gente. Fechado e sem ocupação. A Telma Brum, ela diz, bom dia, Ana Cristina. Um lindo dia começando com café da manhã, músicas, boas energias, bom humor e pessoas de bem e gratidão. Uma ótima terça-feira a todos. Obrigada, viu, Telma. E ela diz ainda, olha, Ana, gostaríamos de saber qual é o critério adotado para colocarem a lombada elevada, visto que na Avenida Rosário Congro temos várias em frente a um salão de festa, em frente a uma igreja e até o momento nada de termos uma em frente à escola Maria Eulária Vieira, mesmo depois de ter ocorrido um acidente no local. Pois é, Telma, a gente vai entrar em contato com o Departamento de Trânsito para a gente saber, atenção, né, o Departamento de Trânsito verificar a possibilidade de uma lombada eletrônica ali na Avenida Capitão Oriente do Massine, em frente à Escola Municipal Maria Eulária Vieira, porque ali, na verdade, né, Telma, tinha as lombadas eletrônicas, né, os radares ali foram retirados, agora precisa realmente ter uma sinalização, porque ali é uma baixada, as pessoas acabam excedendo da velocidade. Obrigada pela audiência e eu quero mandar um beijão especial para sua mãe, né, Telma? Não sei o nome dela, esqueci o nome dela, você sempre manda aqui, manda para eu mandar um abraço, ontem, inclusive, eu encontrei a Telma e a mãe dela na rua, a gente estava fazendo uma reportagem ali e a mãe dela veio e me deu um abraço, mas tão gostoso, que abraço, um beijão para você e para a tua mãe, muito obrigada pelo carinho de vocês e pela audiência, tá bom? A Cidolina Silva também na audiência, professora, obrigada pela audiência, um ótimo dia, a Jaqueline Lopes Paz também, né, Jaque? Obrigada pela audiência, é, tomando cafezinho, né, Jaque? Quero agradecer também a audiência da Margarete Lopes, né, que não pode faltar aqui no nosso jornal, ela diz, olha, manda um alô para a dona Rosária, lá da Vila Piloto, é sua ouvinte de todos os dias. Ô, dona Rosária, obrigada pela audiência, um bom dia para a senhora, um beijão, tá bom? Então, um ótimo dia de trabalho, um abraço para a dona Marlene, para o seu Oridão aí na Vila Piloto também, sempre acompanhando o RCN Notícias e, claro, para o Ítalo Gustavo e para a Bete Lopes também lá na Vila Piloto, a irmã e o netinho da Margarete Lopes. Gente, muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela audiência, fiquem à vontade, pode interagir com a gente, pode mandar seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando, você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC e tem o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, 3509-7500, por onde você também pode interagir com a gente. 7h17 agora, 7h17min, a gente fala agora sobre o Enem, porque a primeira prova, a primeira parte do Enem, ela foi aplicada neste domingo, no dia 5. Os estudantes tiveram que responder 90 questões de ciências humanas e linguagem, além, é claro, da redação, né gente, que neste ano trouxe um tema muito importante, que é o debate de temas sociais. A gente acompanha agora mais detalhes sobre o Enem, na reportagem do Emerson William. Cerca de 33 mil pessoas realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no último domingo, dia 5, em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, mais de 2 mil alunos se inscreveram para a prova. Nesta primeira parte, foram aplicados os conteúdos de ciências humanas e linguagens, além da redação. Nesta edição, o tema escolhido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado, realizado pela mulher no Brasil. Os alunos precisaram apontar uma relação entre causas e consequências a respeito deste desafio enfrentado pelas mulheres. Para isso, eles contaram com quatro textos base que ajudaram a fundamentar e contextualizar a redação. A Ana Clara conta que foi pega de surpresa pelo tema da redação, pois estava se preparando para outras abordagens. Mas ela avalia a importância de debater o problema. Eu me preparei com vídeos e assuntos na internet, pesquisei bastante sobre meio ambiente, que era o tema que eu estava esperando, sobre a questão ambiental na Amazônia também, estava esperando esse tipo de tema, ou então a arquitetura hostil, e o tema me pegou de surpresa. É um tema muito importante para a sociedade, eu por ser uma menina, uma jovem mulher, também entendo que isso faz diferença na sociedade, discutir sobre esse tema, porque eu já presenciei vivências de mulheres que eu conheço, que foram tratadas de uma forma machista pela sociedade e eu gostei bastante de argumentar sobre o tema da redação. O Vitor também fez a prova neste domingo e conta que, para ele, o tema deveria ser mais aprofundado, mas ele se encaixa no contexto atual. Eu achei um tema um pouco simples, mas com uma capacidade de visibilidade de um tema muito importante para a nossa sociedade, já que o que a gente vive ultimamente é uma sociedade muito machista, muito misógina, entendeu? Então, para mim, o tema foi, assim, o tema perfeito para o ano perfeito, entende? Esperava um pouquinho mais, mas dentro do que eu esperava para a redação do Enem, está ótimo, porque eu não tive muita preparação, mas espero que tenha dado certo, o que eu tentei explicar e planejar para o nosso futuro. Já o Marcelo enfrentou algumas dificuldades na construção do texto. Eu não estava esperando, foi uma surpresa para mim e, sinceramente, eu tive alguns momentos que eu fiquei meio pensativo, tive dificuldade, mas eu dei o meu melhor possível e eu espero que o resultado saia excelente. Muita gente, tipo, não fala muito sobre isso, entendeu? É bom ter uns temas assim, entendeu? É que eu realmente não estava esperando ele, tipo, que necessariamente seria esse tema, mas foi bacana. Foi um tema bem sacado. Para a professora de redação na Lígia da Mata, a escolha do tema foi bem pontuada e fundamentada. Na avaliação dela, que estuda anualmente o Enem, a proposta se baseia na falta de uma ação do Estado perante a grandes problemas sociais. Eu acho que grande parte decorre em razão de alguns projetos de leis que, no ano passado, por exemplo, não foram aprovados dentro do Poder Legislativo, como, por exemplo, o trabalho de cuidador. O trabalho de cuidador, hoje, ele não é uma função que, dentro da legislação, acaba sendo assegurada ou assistida. Então, falar sobre essa pauta também ajuda a dar visibilidade para direitos sociais que não estão sendo aí garantidos. A professora também pontua que quem se atualiza sobre a prova consegue captar indícios sobre qual recorte será utilizado na redação. Quem acompanha as avaliações do Inep, deu para perceber que, por exemplo, esse ano, nas provas do Enseja, eles trouxeram releituras de outros temas. Então, por exemplo, o recorte temático envolvendo a mulher já fez parte de outros temas do Enem. O que eu senti foi que o aluno que está mais atualizado, ele consegue identificar que, nessa frase temática apresentada esse ano, já tinha ali outros recortes e outras temáticas abordadas anteriormente. O acúmulo de funções por parte das mulheres é um fato histórico, difundido por uma sociedade desigual. Além de se ocuparem com funções no mercado de trabalho, são elas quem cuidam do lar, dos filhos, maridos e, muitas vezes, dos pais, quando necessário. Uma pesquisa da Oxfam Brasil, uma organização mundial que atua no combate a desigualdades, aponta que, se o trabalho do cuidado fosse remunerado, ele movimentaria um valor de quase 11 trilhões de dólares por ano no PIB mundial. Essa mesma pesquisa também revela que as mulheres passam mais do que o dobro de tempo dos homens no trabalho doméstico. Em muitos casos, este problema pode levar ao esgotamento físico e mental destas mulheres. Para o historiador Vitor Oliveira, o cuidado não é uma função definida por gênero, mas foi delegado à mulher a partir do sistema econômico vigente. Esse machismo cultural, que é parte da sociedade, que estrutura também a sociedade, que impede a divisão igualitária dos compromissos do lar. Então, a mulher, ela trabalha para fora, trabalha até três jornadas. Geralmente, a mulher é a que cuida dos pais, quando idosos, dos avós, dos sogros e sogras. Sempre é a mulher, não é? A mulher é a cuidadora, desde a criança, da infância, até os idosos. E, por vezes, eu acho que a redação permitia também pensar, inclusive, os trabalhos das cuidadoras profissionais, que são aquelas mulheres, geralmente mulheres, que cuidam de idosos, cuidam de crianças, doenças, em vista de saúde, problemas de saúde também. Essas mulheres, é um trabalho muito invisibilizado também. No próximo domingo, dia 11, os estudantes vão retornar aos locais de prova para a segunda parte, que consiste na aplicação dos conteúdos de ciências da natureza e matemática. Agora são sete horas e vinte e cinco minutos, sete e vinte e cinco. Agora nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. É rapidinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite e entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do Hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Três Lagoas Solar, reduz a sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcela em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse TrêsLagoasSolar.com.br ou pelo WhatsApp. 9-9895-5576. Descubra o Cicobi Metal Crédit da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metal Crédit e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Atenção Três Lagoas! Vem aí o lançamento do loteamento Jardim dos IP5. Sábado, 11 de novembro, a partir das 8 da manhã. Aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o nosso estande de vendas na entrada do IP5. Realização é da Terra Imóveis. Informações 998-740029. RCN Notícias. Agora sete horas e trinta e oito minutos e estamos com o RCN Notícias. Agora eu quero dar uma notícia para você sobre energia elétrica. Todo mundo quer economizar nesse sentido, né? Pois já imaginou produzir então a sua própria energia, seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural? A Três Lagoas Solar tem a solução para você. Tem uma equipe própria de instalação e também profissionais especialistas. A Três Lagoas Solar possui aí mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. é referência em energia solar. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 67998955576. Você vai ver que aquilo que a gente está falando aqui é a pura verdade. Você vai economizar e bastante. Ana? 7h29 agora, 7h29 minutos. Alfredo já está por aí? Sim. Vamos lá então. Agora é hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta terça-feira. Alfredo Neto, como que a gente está em relação a vagas de emprego aí na casa do trabalhador aqui de Três Lagoas? Alfredo Neto, bom dia para você novamente. Olá, bom dia Ana. Como você bem frisou agora há pouco sobre as vagas temporárias que estão sobrando e as pessoas estão com a baixa procura, temos aí vagas sobrando lá na casa do trabalhador. 240 oportunidades à disposição daqueles que estão à procura de emprego. Para açougueiro são uma vagas disponível. Para ajudante de carga e descarga de mercadoria, quatro vagas. Para ajudante de açougueiro em comércio, três vagas. Para ajudante de reflorestamento, 15 vagas. Assistente administrativo, uma vaga disponível. Também há disponível oito vagas para camareira de hotel, auxiliar de pedreiro, uma vaga. Caseiro, uma vaga. Também para campeiro no setor agropecuário, uma vaga disponível. Chefe de cozinha, quatro vagas. Ainda controlador de pragas, uma vaga. Desenhista, projetista mecânico, uma vaga. Eletricista de manutenção em geral, uma vaga disponível. Também há disponível 25 vagas para motorista carreteiro. Motorista de caminhão, duas vagas. Uma vaga para motorista de caminhão pipa. E ainda motorista de ônibus urbano escolar, duas vagas. Lembrando que é necessário os cursos capacitórios, tanto de transporte coletivo, quanto de condução de veículos escolar. Operador de jato abrasivo, quatro vagas. Uma vaga para operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água. Operador de pavimentadora para asfalto, concreto e similares. Uma vaga. Duas vagas para operador de pá carregadeira. E ainda para pedreiro. Tem oito vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Essas e outras vagas estarão disponíveis para aqueles que estão à procura de um emprego no site RCN67JP News. E é claro, lembrando, a Casa do Trabalhador fica aberta até as 17 horas. Fica na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popular. Tá certo, Alfredo. Muitas oportunidades realmente de emprego. Gente, você que está desempregado, dá uma passadinha lá na Casa do Trabalhador. Certamente uma dessas vagas deverá te ajudar. Obrigada, Alfredo. 7h32 agora, 7h32. A gente fala agora a respeito do trabalho do Corpo de Bombeiros. Gente, porque o incêndio ocorrido neste final de semana em uma oficina aqui em Três Lagoas chamou a atenção para a questão dos hidrantes aqui de Três Lagoas, né? Porque a quantidade de hidrantes aqui na cidade, ela pode ser insuficiente para atender a demanda de grandes ocorrências. Acompanhe a reportagem do Israel Espíndola. Depois do incêndio em uma oficina mecânica ocorrido no final de semana, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros irá fazer um levantamento para apurar quantos hidrantes estão em pleno funcionamento. Alguns estão com baixa pressão. Isso porque o volume de água necessário para conter as chamas foi muito grande. Em toda a Avenida Clodoaldo Garcia, conseguimos localizar apenas dois hidrantes. Um subterrâneo e outro próximo do Centro de Especialidades Médicas. De acordo com o Tenente Wesley, foram utilizados mais de 50 mil litros de água para conter as chamas que destruiu a oficina mecânica. Nós utilizamos quatro viaturas, né? E o consumo de água foi muito grande. A carga de incêndio no local era muito grande, né? Como foi dito, eram veículos e cada veículo tinha seu tanque de combustível. Então, a carga de incêndio, além de ser grande, eles estavam muito aglomerados. Então, houve a necessidade do uso de muita água. Nós utilizamos cerca de 50 mil litros de água. E cada caminhão nosso tem uma capacidade de aproximadamente 7 mil. Então, houve a necessidade de fazer o abastecimento por várias vezes cada caminhão de combate a incêndio. Carros destruídos, estrutura de ferro retorcidos, destruição total. Este foi o cenário que funcionários encontraram na manhã de segunda-feira quando foram trabalhar na oficina mecânica, localizada na Avenida Clodoaldo Garcia. O incêndio aconteceu na madrugada de domingo, 5 de novembro, e rapidamente destruiu tudo. Dentro da oficina, diversos carros foram consumidos pelas chamas. Em frente da oficina, um posto de gasolina. Quem mora perto ficou assustado com as labaredas de fogo, como explica o seu Dorival. Eram as três e meia, quatro horas da manhã. Dá medo? Dá medo, deu medo. Aí eu vim ver o Ege, mas já estava apagando o fogo, estava bem apagado, bem baixo. O incêndio ocorrido na madrugada de domingo, nesta empresa aqui na Avenida Clodoaldo Garcia, faz um alerta para a quantidade de hidrantes aqui em Três Lagoas. O mais próximo deste local fica a mais de 100 metros. Vale ressaltar que todo o comércio em Três Lagoas precisa do alvará do Corpo de Bombeiros para o funcionamento, além de extintores bem sinalizados. Nesse caso específico, o comerciante tem que estar regularizado junto ao Corpo de Bombeiros. Ou seja, a edificação dele tem que estar certificada. Ela tem que conter todos os requisitos mínimos necessários para a segurança no combate a incêndio. Ou seja, seus extintores, sua iluminação de emergência, a sua inspeção elétrica. Essa é importante. Uma das causas principais em incêndio em edificações, principalmente comerciais e industriais, são demandadas por curto-circuitos, instalações elétricas mal projetadas. E a certificação desses locais, ela exige que essas instalações elétricas estejam adequadas de acordo com a norma. Agora são sete horas e trinta e seis minutos, sete e trinta e seis. Bom, agora é hora da gente falar de novidades, gente. Conforme eu anunciei, neste final de semana, nós vamos ter o lançamento de um novo loteamento aqui em Três Lagoas. Para a gente falar desse loteamento, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Paula Souza, que é da terra imobiliária, né? A filha do Toninho, a Paula que já está à frente dos negócios há um bom tempo, já domina tudo praticamente do setor imobiliário, né, Paula? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu, Totó? Realmente é uma grande novidade, né, para todo mundo. O dia 11 agora, que nós vamos estar com o lançamento do IP5. Uma grande novidade e não sendo tão novidade, porque o IP já é um bairro consolidado, né? Então nós estamos na quinta etapa do loteamento. E dia 11, agora no sábado, nós vamos ter o lançamento dessa nova etapa, que é o quinto, né? A quinta etapa. Bom, a gente tem, inclusive, Totó, vou até pedir para você pegar imagens do nosso comercial que a gente divulga aí a respeito desse novo loteamento, até para a gente mostrar a dimensão para que as pessoas tenham ideia desse loteamento. Você até falou que não é tão novidade, porque realmente o Jardim dos IPs já é tradicional em Três Lagoas, é um bairro considerado nobre, né, Paula? A gente sabe que tem muitas casas bacanas naquela região e são, na verdade, um, dois, três, quatro, cinco. Para cada público, né? A gente pode dizer assim. Exatamente, Ana. E aí, assim, lá no IP5, as pessoas às vezes perguntam, até no vídeo, a gente vai ter onde para chegar à localização, né? Porque você tem o acesso pelo IP hoje, mas futuramente nós vamos ter o acesso muito mais fácil, que é aquela linha, margeando a linha férrea, aquela área vai ser toda asfaltada para ter acesso direto, tá? E uma novidade bacana, ali nós vamos ter o contorno rodoviário, que vai passar por dentro do IP. Então, esse contorno, ele vai ligar desde a BR-262, ali próximo à Fazenda Rodeio, até, e ele vai desaguar próximo ali da Cargill, ali no Jupiá, mas ele passa por dentro do IP. Nossa, o IP já vai chegar próximo ao contorno, que legal. Exatamente. Então, assim, ali é aquela avenida principal, que é a Paulo Bacro, vai ser uma avenida comercial, já é uma avenida comercial, né? Que a hora que você passa lá, você já identifica alguns comércios, mas ela é uma avenida que vai desaguar no contorno rodoviário. Então, hoje, com as indústrias que a gente tem aqui, foi pensado nisso, né? No fluxo intenso das avenidas Ponta Porã, Ranufo, tirar um pouco desse fluxo, não totalmente, mas tirar um pouco desse fluxo, por conta de acidente, enfim, e fazer um novo contorno. Então, esse contorno vai passar exatamente por dentro do IP. Pois é, o texto falou sobre essa questão comercial. É muito interessante, inclusive, até para quem tem intenção de ter um empreendimento, seu estabelecimento, a gente sabe que o grande fluxo de veículos pesados vai sair da Ranufo Marques Leal. Para quem tem hoje, inclusive, esses empreendimentos, oficinas, enfim, é uma oportunidade até, de repente, para adquirir lotes ali no IP5, até por conta dessa questão do contorno, para quem tem essa visão de empreender, né? Isso, com certeza. Ali na avenida, nós temos os lotes comerciais e nós temos os residenciais também, né? Então, assim, ali você pode ter o seu comércio e morar já no bairro, né? Mas é bacana, porque, assim, as pessoas me perguntam, o IP, ele tem uma característica muito legal. Ele sempre teve uma metragem muito boa. Qual que é a metragem? 360 metros, lotes de 12 por 30. Quer dizer, não é aqueles lotes pititico, né? Que as pessoas, às vezes, vão morar, mora tudo meio apertadinho ali, não. É um lote de 360 metros. E, então, assim, a metragem realmente é muito boa e o IP tem essa característica, né? Desde o 1, a gente fez realmente pensando nisso, na pessoa poder morar num imóvel, né? Num terreno, que ela possa ali construir a área de lazer, possa fazer uma casa bacana. Então, o IP tem essa característica. Isso que é legal. E o bacana, né, Paula? Porque hoje não existe mais aquela questão, assim, ah, o bairro é distante. Hoje tem comércio em todo o bairro da cidade, né? Hoje não tem mais a questão de distância em Três Lagoas. O comércio, ele descentralizou. E isso facilita muito, porque você pode morar em qualquer local que vai ter ali uma padaria, tem um supermercado, né? Um mini mercado, né? Isso. E Três Lagoas tem essa característica, né, Ana? Ela é uma cidade plana. Isso facilita muito. Além de ser plana, a Três Lagoas, realmente, você vê que cada bairro, às vezes, tem um comércio local. Então, ela é uma cidade que ela não tá só concentrada nenhum, né, nenhum local, nenhum bairro, ou só no centro, né? A gente consegue perceber isso. Claro que tem algumas regiões, assim, a gente percebe que algumas regiões de clínica médica, outras, né, outras regiões onde se concentrou mais ali, fórum, alguns órgãos municipais, estaduais, federais. Mas, assim, no geral, a Três Lagoas é bem distribuída, né? E a gente fala, assim, longe, a gente não tem a noção de longe, porque longe quem mora, às vezes, em São Paulo, né, precisa todo dia ir lá pra Barueri, pegar aquele trânsito. Então, dez minutos a gente tá em qualquer lugar aqui de Três Lagoas. É, a gente tá vendo imagens, inclusive, aí, né, do loteamento total. Vou até pedir, olha o tamanho. Quantos lotes são, Paula, o total? Quatrocentos e seis lotes. Nossa, são bastante lotes, hein? É, é um loteamento grande, é, bem grande. Inclusive, ele tá com a infra toda pronta, viu, Ana? Ele já tá todo asfaltado, tem esgoto, a iluminação de LED, isso é bem bacana. É, igual eu falei, fica próximo ao contorno. Uhum. Próximo ao contorno ali. Então, assim, a infra tá toda completa, né? Uhum. Os lotes de 360 metros, os residenciais e os comerciais na Avenida Paulo Bacro, eu tenho alguns que são maiores. Isso é uma maravilha. Tem ainda bastante lotes disponíveis? Vocês já começaram a comercializar ou ainda não, Paula? Nós vamos começar a comercializar no sábado, no lançamento, é. Tem alguns clientes que já estão fazendo a pré-reserva. É, e, então, assim, no sábado, a gente vai tá realmente fazendo o nosso plantão lá no loteamento. Mas é o sábado que é a venda oficial, né? Que começa, então. É, só que, assim, quando você vê o loteamento pronto, é diferente, né, Ana? Porque, assim, a pessoa, ela não tá comprando um pedaço de algo que ainda vai ser, né? É importante a gente falar isso. A da Terra sempre teve esse princípio de vender aquilo que já tá concretizado. Que a pessoa compra e ela sabe o que ela tá comprando. E o melhor de tudo é a infraestrutura que a gente sempre fala, né? O asfalto é essencial. Você não vai morar numa rua de terra. Como que a gente já viu no passado. Transtorno que é pra quem mora em rua de terra. Tem asfalto, tem iluminação pública. Enfim, a infraestrutura que é necessária pra você morar num local bom, né? Pra você construir sua casa bacana. E como que é? A forma de pagamento? Como que está, Paula? Porque é o que interessa. Muita gente pensa... Porque todo mundo pensa em ter e sonha em ter sua casa própria, né? Independente se é casado, se é só todo mundo... E a gente sabe da importância do terreno pra investimento. Porque é o que eu sempre falo. Bens materiais. No caso, carro você pode perder. Pode acontecer algo. Mas a casa, o terreno e ninguém te tira. É um bem que sempre vai valorizar, né? Com certeza. A forma de pagamento é assim. Tradicionalmente, a da terra sempre possibilitou, né? Que todo mundo tivesse a casa. Então, nós... A gente pensa aí no bolso das pessoas que vão comprar, né, Ana? Porque a gente sempre fala assim. A gente tem que... O loteador, ele tem um papel fundamental. Que não é só visando o investimento, né? Não é só visando a carteira que ele vai ter. Mas ele visa também, realmente, dar moradia pras pessoas, né? Isso é fundamental. Então, a gente pensa sempre quando vai fazer uma tabela de vendas. A gente pensa, sim, no valor da prestação. Então, lá no IP, a gente tem, por exemplo, prestações a partir de 540 reais. Olha! Né? Então, lá é uma forma que você vai facilitar. Tem alguns lotes com valores maiores, 780, 880. Mas aí, depende, são fatores, né? Que diferenciam um lote de outro. Mas isso facilita a pessoa a ter a casa dela, né? Então, ela tá pensando em construir. Muitas vezes, a pessoa não quer algo pronto. Porque acha muito pequeno. Tem muito isso. Às vezes, a gente escuta. Ah, eu não quero comprar pronto. Porque tudo que tá saindo de construção nova é muito pequenininho. Não é verdade? Exatamente. Então, a gente escuta bastante isso. Então, a pessoa consegue ir lá, comprar o terreno. Um terreno maior. E muitas vezes, ela consegue até fazer um financiamento direto com uma caixa econômica. Um banco do Brasil, fazer o financiamento, fazer a aquisição e construção, sabe? Então, ela pode construir a casa dela, né? E fazer num terreno maior. Que é o que é a reclamação de todo mundo. Então, pensando nisso, a gente pensou exatamente na parcela, sabe? Então, tem parcelas a partir de 540. E a gente trabalha com planos, assim, de 199 até 250 meses. Bem fácil mesmo, né, Paula? E é interessante, gente. Porque a Daterra já está no mercado há tanto tempo. E eu sempre falo pras pessoas. Quando você vai fazer um negócio, seja terreno, carro, qualquer coisa que vai comprar, tem que comprar em estabelecimento que tem credibilidade, comércio que tem nome. E, pra falar da Daterra, dispensa comentário, né, Paula? A gente sabe do trabalho do teu pai, do Toninho, há tanto tempo. É uma empresa idônea, enfim. Então, as pessoas podem, tranquilamente, que não vai ter problema nenhum no futuro, né, Paula? Com certeza. Eu falo assim, é muito sério, né, Ana? Então, é aquilo que você comentou. Carro, a gente se dispõe, né? Bens, assim, imóveis, a gente vende facilmente. Agora, o imóvel, principalmente depois da pandemia, é algo que, realmente, as pessoas deram muito valor, né? Então, a gente viu quanto o nosso lar, a nossa moradia, é realmente fundamental, né? A gente passou um período difícil, que a gente tinha que ficar. E tinham muitas pessoas que não tinham essa segurança, né? E passaram por problemas financeiros, né? Perderam o emprego, não tinham como pagar. Então, hoje, a gente vê o quanto é importante a gente ter, realmente, um imóvel. Pelo menos, a nossa casa é um lugar seguro. Com certeza. E pra quem quer, também, pensar no futuro, né, gente? Exatamente. Pra você ter aluguel, né? Uma renda no futuro, não tem coisa melhor do que você ter. Uns dois, três, quatro imóveis aí de aluguel, né, Paula? Eu falo que investimento em imóveis é assim, você pode até passar por períodos onde, às vezes, o retorno não é tão bom, porque eu escuto, às vezes, as pessoas falam Ah, mas o aluguel tá dando tantos por cento, eu vou investir agora no banco. Sim, mas é cíclico, né? Então, ele passa por momentos. Também tivemos momentos muito bons. E ele volta, ele é cíclico. Então, assim, mas pelo menos você tem uma garantia, aquele imóvel é seu, ele não fica flutuando o valor o tempo todo como, às vezes, uma ação, né? Com certeza. A um investimento em bolsa, em banco, enfim. Então, assim, Ana, é isso que você falou. A gente tem, a da Terra tem a credibilidade de 43 anos, né? Não é uma empresa que nasceu ontem, nós estamos lá de portas abertas, a família toda é uma empresa familiar, então a família é daqui. E a pessoa compra sabendo de quem ela comprou, né? Então, qualquer problema ela tá lá, batendo na porta da da Terra, né? E a credibilidade realmente conta muito. Com certeza. E pra quem também, né, a gente pretende sair do aluguel, né, Paula? Pra quem quer conseguir sua casa a prova, parar de pagar aluguel, pensar no futuro, né? No futuro dos filhos, é uma oportunidade também, né, Paula? É uma oportunidade, eu falo assim, a da Terra, ela tenta abraçar todos os clientes que chegam lá. Então, de uma forma assim, o cliente chega na cidade, ele é novo, não sabe em que bairro quer morar, não conhece direito a cidade, ele quer um tempo maior pra pensar. A da Terra tem aluguel. Ele decidiu que ele não quer casa pronta, porque ele viu todas as casas, não atende, a moradia dele não é aquilo que ele tá pensando, não gostou muito da construção, do projeto. A da Terra dá o terreno. Dá o terreno assim, né? Oferece, tá disponível, né? Então, aí nós temos o terreno. Ah, mas eu gostei, eu preciso de casa pronta, porque eu não tenho tempo pra construir e tal. A da Terra tem casa pronta, então a da Terra tem de tudo. Que maravilha, isso é muito bom. Tem tudo o que precisar. Então, o cliente, o Três Lagoense sabe que a imobiliária é uma, é um crescimento, é uma parte de Três Lagoas que cresceu junto com ela, sabe? A gente fica muito feliz e orgulhosa de ter a nossa cidade, né? E, assim, a gente vê os loteamentos que cresceram, que a gente comercializou, né? Que nós ajudamos a contribuir com a cidade. Hoje eu passo em bairros que não tinha nada e a gente lembra, né? Vendendo aquilo. Então, como é gostoso, a gente vê que Três Lagoas crescendo. Exatamente. Gente, se você, então, quer conhecer o loteamento IP5, pretende adquirir um lote, fazer investimento, quer ir lá verificar como que é, forma de pagamento, procura o pessoal da da Terra, vocês podem ir ali na Avenida Eloy Chaves, é um local de fácil acesso, prédio grandão, quase próximo ali à rua Paranaíba, ou ir direto, né, Paula? No sábado agora vai ter o lançamento, vai ter toda uma equipe, todo um aparato lá. No sábado nós vamos estar com o estande de vendas no início do IP5, depois eu vou mandar aqui o folder com... A gente fez um trajeto, né, que é fácil, fácil, se a pessoa for ali pela Rosário Congro, ela vai virar na João Tomes e dali ela tem as placas indicativas, tá? Como chegar no IP5. Então nós vamos estar lá com o estande de vendas no sábado, com a nossa equipe, Ana, todos vocês aqui da rádio estão convidados, tá? Pra estar lá. E no sábado a gente vai estar lá, pode levar a família, nós vamos fazer lá um dia muito gostoso, vai ter salgadinho, vai ter refri, vai ter pipoca, tá? Pra criançada, brinquedos, né? Então assim, às vezes a pessoa precisa, só tem o sábado, né, pra ir. Ela vai até lá porque ela vai conhecer o empreendimento, ela vai ver que aquilo que ela vai comprar tá pronto. É diferente, ela não vai esperar pra ser feita uma infra, não. Aquilo tá pronto. Então ela sabe o que ela tá comprando, né? Então, sábado a partir das 8 horas, nós vamos estar lá com o nosso estande de vendas, todos os nossos corretores e vão lá conferir, porque a gente vai ter condições diferenciadas no lançamento. Olha, gente. Só no lançamento. Só no lançamento. Então, se você pretende sair do aluguel, ou quer comprar para investir, né, quer ter várias casas, vários imóveis pra alugar, enfim. A oportunidade está aí, sábado. O lançamento do loteamento IP5. É uma região privilegiada da cidade, o bairro dos IPs. O pessoal vai estar todo lá pra tirar todas as dúvidas, formas de pagamento. Uma grande oportunidade. Sábado a partir das 8 horas da manhã. Paula, obrigado pela sua presença. Obrigada, Ana. Boa sorte pra vocês, viu? Obrigada mesmo. Muito obrigada, viu? Manda um beijo pro seu pai. Um abraço pro Toninho, tá bom? Toninho é o nosso ouvinte, né? O Toninho da Terra, muito querido, um empresário conceituado aqui na nossa cidade e tá sempre acompanhando a gente também. Então, Aninho, a toda a família, obrigada, viu? Pela audiência, pelo carinho também. 7h51, vamos pra Campo Grande agora? Então, nós vamos pra capital agora, vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações pra gente agora, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia pra você. E quais são as informações nesta terça-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu venho falar sobre educação, Ana. A gente está nesse clima de expectativa em relação ao Enem, que teve a sua primeira prova nesse domingo. No próximo domingo temos a segunda prova. Mas vale lembrar que as inscrições para o vestibular da UEMES, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, estão abertas até essa quinta-feira. Os inscritos devem pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 até as 23 horas e 59 minutos do dia 10 de novembro. Lembrando sempre de observar o horário de funcionamento do sistema bancário. A inscrição só será efetivada após a confirmação pela FAPEC do pagamento do valor dessa taxa de inscrição. 24 horas após o pagamento, os inscritos devem conferir na área do candidato no site da FAPEC se os dados da inscrição feita pela internet foram recebidos e se o pagamento da taxa de inscrição foi reconhecido. Caso não tenha sido, o candidato deve entrar em contato com a FAPEC pelos telefones 67 3345 5910 ou 3345 5915. Esse contato também pode ser feito por e-mail, no arroba, desculpa, no e-mail concurso arroba fapec.org. Ao todo serão oferecidas 811 vagas em 38 cursos, distribuídos em 13 cidades aqui do estado. A prova objetiva e a prova de redação do vestibular vão acontecer no dia 26 de novembro, das 8 da manhã até 1 da tarde, tanto aqui em Campo Grande, quanto aí em Três Lagoas e em outras 16 cidades aqui do estado. A convocação para a realização dessas provas está prevista para o dia 20 de novembro. Os locais de realização das provas serão divulgados por meio de um edital específico, que será publicado nos portais da UEMS e da FAPEC. Ana? Tá certo, Matheus. Obrigada, viu, pela tua participação. Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande, emissor integrante do Grupo RCN de Comunicação, trazendo informações para a gente direto da capital, 7h54. A gente fala agora de esporte, gente, porque o Misto Esporte Clube de Três Lagoas perdeu mais uma, né, gente? Perdeu mais uma. E com essa derrota de sábado, gente, o Misto está fora do campeonato sul-matugrossense. A reportagem é do Israel Espíndola. O Misto começou na frente. Em um escanteio pela direita cobrado por Matheusinho, o zagueiro Fábio desviou de cabeça. A bola chegou a ser interceptada pela zaga, mas acabou entrando na rede. Aos 28 minutos, o Náutico igualou o placar em rápido contra-ataque. Matheus foi lançado em velocidade, tocou na saída do goleiro e empatou em 1x1. 8 minutos depois, aos 36 minutos, o time de Campo Grande virou o jogo com um gol de Felipe após uma boa troca de passes. No segundo tempo, o placar permaneceu inalterado na maior parte do tempo. Apenas no final do jogo, Felipe cruzou para o meio e Matheus precisou bater duas vezes para marcar. Na primeira tentativa, o goleiro defendeu, mas na segunda, o próprio camisa 11 pegou o rebote e ampliou a vantagem do Náutico. Mas a derrota para o time da capital foi marcada por erros de arbitragem, segundo a diretoria do clube. Na realidade, o segundo gol, o gol deles, o primeiro gol, o gol do empate, estava impedido mais ou menos um metro, né? A bandeirinha correu para o campo, né? Pensei que ela ia dar o impedimento e ela não deu. E a gente tem filmagem e tudo que o rapaz do Náutico estava um metro à frente dos nossos defensores. Então, quer dizer, um gol impedido e um pênalti, claro, que ele não deu. A bola, o cara abriu as asas, né? A bola bateu na mão e a pênalti ele não deu também. Então, modificou o placar. A gente estava ganhando de 1 a 0 e quando eles marcaram o gol de empate a gente viu que foi uma ducha fria no nosso time. Nosso time estava em cima para poder marcar o segundo gol e de repente um gol que não foi, né? Um gol que estava impedido. Então, a gente desmotivou nossos jogadores e a gente acabou cedendo depois o empate. Depois eles marcaram o segundo gol e depois do terceiro gol foi uma desatenção total da nossa zaga. Três jogos, duas derrotas e um empate. Assim, o misto esporte clube de Três Lagos dá adeus no campeonato sul-matogrossense de futebol série B. O carcará da fronteira entra em campo agora apenas para cumprir tabela. O elenco é o mesmo, né? Nós íamos contratar mais quatro jogadores diferenciados para a gente jogar os outros jogos, né? Se nós tivéssemos classificado mas a gente não vai mais classificar. A gente só tem mais seis pontos para ser ganho é difícil porque a gente vai jogar contra o Corumbaense o Corumbaense ganhou na portuguesa de dois a um é o primeiro colocado vai ser aqui o jogo vai ser o último jogo e o ABC que é o último colocado vamos ver se pelo menos o ABC a gente ganha lá dentro de Campo Grande. Com a derrota o misto não tem como mais classificar para a próxima fase. O problema agora é para a temporada 2024. De acordo com a diretoria se não tiver recurso o misto não entra em campo. A gente tomou uma lição dessa vez para 2024 se acaso não houver o repasse para o time a gente não vai disputar. Não adianta a gente entrar com dinheiro nosso que o nosso dinheiro é pouco a gente gastou em torno de 100 mil reais a gente gasta no mínimo uns 300, 350 mil para ter um time competitivo é um time que merece três lagos já passou da hora a gente ter um time competitivo todo mundo pede o misto 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 que é o time que é referência em Três Lagos todo mundo gosta inclusive você viu o primeiro jogo deu 1.050 pessoas quer dizer num jogo que a gente ficou sabendo que ia ter portões para ser público com um dia antes então quer dizer é um time referência precisamos que os nossos políticos repasse esses 300, 350 mil reais o ano que vem para a gente ter um time competitivo está difícil a situação do misto hein Antônio Luiz não sei qual está mais difícil a situação do misto ou do Santos acho que dos dois não vou falar do meu São Paulo mas o São Paulo está mais ou menos está mais ou menos acho que o Santos está igual o misto que campanha essa que foi do misto mas vamos deixar para a próxima é isso aí Antônio Luiz eu quero agradecer que o pessoal interagindo com a gente também através do Whatsapp da Cultura e da TVC 3509 7500 é o nosso Whatsapp o pessoal mandou um recadinho aí para a gente né Totó também Vilma Neri original a Vilma Neri está revoltada inclusive com aquele idoso que a gente falou no início do jornal que estava mostrando as partes íntimas ali mas quem não se revolta pelo amor de Deus a Vilma Neri disse que tem que colocar fogo viu Antônio Luiz tem que queimar ela até falou num lugar específico é revoltante né quero mandar um abraço também para o Reinaldo Rojas né Reinaldo obrigada viu querido pela audiência pelo carinho pessoal interagindo com a gente também através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e TVC através do nosso Whatsapp também Facebook da Cultura professora Gedalva Tenório sempre na audiência obrigada viu professora pela tua participação pela interação aqui com a gente ela diz misericórdia que notícia triste daquelas jovens que nós falamos no início do jornal e esses homens né piores que animais passam de estrupadores e deveriam mostrar a foto e os nomes desses abusadores infelizmente a legislação a lei não permite né professora que a gente mostre algumas fotos enfim obrigada viu pela audiência a Naldino Renan também a Sônia Mariano na sintonia muito obrigada gente pelo carinho pela audiência de todos vocês oito horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você um ótimo dia uma excelente terça-feira e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida pra você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias